Então galera, aqui é o Rock Tudo De Boa, hoje eu vou fazer um gameplay aqui casual, bem louco, com o Stryker Bolt, fala aí Stryker. E aí gente? Beleza, o Stryker é um jogador muito melhor que eu. Não, 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 não. Cara, tem diferença cara, tem saber jogar e tem ser bom cara, você é bom, eu sei jogar. É isso aí, e ele vai, a gente vai gravar, a gente tá planejando de gravar um vídeo junto de Paladins, pra ele me ensinar todas as manhas aí, porque nós notamos muitas falhas no vídeo, inclusive eu vou gravar um outro vídeo fazendo a versão de PC, jogando com outra galera, porque eu realmente fui muito injusto com a versão do PS4, a Hi-Has tá querendo fazer atualizações aí pra melhorar o jogo, e no PC o jogo tá bem melhor. Então, vamos jogar e vamos ganhar Stryker. É, ok, vamos tentar, né? Tá Janine aí? É, alguém tem que carregar, né? Pode querer, vamos ver quem é o outro Hill aí que vai fazer pra nós. É, uma hora, outra, acaba sobrando, né? Não tem jeito. Eu vou ficar te acompanhando, beleza Stryker? É, eu tenho outra opção se não seguir você, é o único tanque do time. Tranquilo, então eu vou na tua frente e você vai indo atrás de mim, quando tiver a ult, é nóis. É, depois que eu fizer a jogada da partida, é uma comemoração. A cara dela, é sempre essa expressão? Deixa eu ver, para quieto aí, rapaz. É sempre essa expressão de maluco, né? É verdade. O cara é de psicopata. O cara é de psicopata. Ó, tem baixo, não tem. Aqui na cara, pelo menos não tem. É. Vocês viram que a gente tem um level 583 jogando contra nós ali? Caraca. Mano, a Uriça tomou muito dano daí, ó. Olha aí, olha aí, tem um Hanza atrás de mim. Eu vi só pela flechada que eu tomei na nuca. Ah, morri, morri. Tranquilo, volta aí. Ah, perdi o Mecha. Fé, a galera não está cuidando a retardada. A retardada. A galera não está cuidando a retaguarda aí. Estava o Genji e o Hanza me dando flechada na nuca. E eu ainda não vi o escudinho da Uriça, hein? Eu vi, eu vi uma vez. Estava grudado em cima da carga. É, eu vi quando eu saí do spawn, porque ela quase morreu. Cara, eu vou ter que ir atrás desse Hanza aqui. Eu vou atrás desse Hanza, tá? Slipei, slipei. Ok. Ah, viajei. Eu não consegui atirar nele como eu gostaria, mas vou matar. Vamos, morre, diabo. Morre, diabo. Que merda. Está só o Genji aqui e eu vou para a carga. Vamos para a carga, vamos para a carga. Estou com a minha Uriça. O Genji vai ter que se aproximar para não dar dano, então está de boa. Está em mim, está em mim, está em mim. Tá, não preciso usar ult ainda, tá? Eu vou subir no High Ground aqui. Ih, já mataram todo mundo. Vamos para a carga. Widow, pô. Eu vou atrás da Widow. Só deixa eu localizar ela. Está lá em cima. Tá. 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 Cadê? Você vai ativar ela. Não decide do quebrou. Seguil tudo o quebrou. O quebrou. Deixa eu entrar com eles. Pала. ó cuidado aí tava atrás vagabundo tá lá em cima não não deu não deu onde é que eles estão eu tentei cancelar outro dele como eu disse só que eu já tinha gastado é eu não eu não eu não consegui eu vou ter a ele com isso aí velho tá confiando mais que reinhard velho embora eu vou voltar você te dá um ver com ela ainda não espera aí ela foi o que eu acabei de ver o anzinho tentando me matar aqui em opa 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 me cura aí saque aí valeu e nem falar né você é meio doidão mas você é foda cara no no over se é foda eu não sei por cento cara eu sempre senti não deixa eu voltar meu meca que eu vou atrás daquela vida desgraçada lá que ela tá embaçando ela tá querendo me dar um shot cara eu tô atrás da cara morre por nós ok vou atrás da vida a vida eu desceu assim que o meu 10 estiver pronto eu vou descer e voltar ok ok cumpriu meu objetivo que era matar o isso eu ia carregar aqui né mas eu não achei que eu ia ter que curar tanta mesmo é foi foi necessário aquela oriça lá tá tá marcando o bobeiro e daqui a pouco puxado já tá aqui na batendo na minha porta falando porque você tá comentando que eu não sei se eu não sei o legal é a gente ser doidão sem dorgas é parece que está drogado quando você fala dorgas não mas dorgas não você não é drogado não é só a fama é só o jeitão tá tá onde é que tá cara eu eu tô tá ok já te achei achei a não rolou a oriça me deu muito dano aí já veio a outra para ela mas ela chegou a ficar caminho deu não ok ela me deu um dano absurdo e você quer devolver o que tá pode ser só vamos vamos chegar na carga lá eu tô oriça já tá bom aí tu tem mim e eu tento matar eu a oriça ficou olhando para variar nunca ela não é confiável né caraca velho tá hora hora que quiser pode ir tá que eu vou roxar lá neles tá 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 aí a a a a a filha da puta matei vou matar a merda de barreira e não deu strike foi mal eu vou pegar algo mais eficiente sei lá que tu vai pegar aqui pegaram teu junk a cara quer saber ou não tô nem tô nem ligando mais esse maluca vai correr solta feito vamos nessa então eu vou atrás de ti eu sei que não é o ideal para a estratégia que eu vou deixar isso que é conseguir o que quer deixa eles vão ficar oito juntos então cara eu fiquei pedindo os caras se matar para o que é o que é o cara eu e tu matamos meio time agora cara tá lá no meio né tá lá na frente ok eu vou tentar recuperar o meca aqui para poder voltar eu tô adiantado junto com ele tudo bem eu quase comei também Então volta logo Pra gente ganhar esse jogo juntos aqui Tô correndo, cara Tô chegando Eu vou ultar em cima da carga aqui pra dar GG, ok? Isso aí Não deu 1 minuto de 3 e a gente já levou Sim, mano E funciona Ana, eu achei que não funcionasse a estratégia da Dilva acompanhar a Tracer Foi aquela ult Com certeza Mas deu certo, deu certo Eu e tu, eu te acompanhando, matamos meio time Com todo teu dano e a tua agilidade E eu dando um escudinho de vez em quando E uns tiros Fechou Cara, eu parei de duvidar as contas quando eu vi uma mancha curando uma Ana Tipo assim, bum A Ana não morreu Caraca Ganhamos do level 583 Então é isso aí Valeu Striker Dá teu tchau aí pra galera Manda um abraço pra nossa equipe Tchau gente Antes eu volto Talvez Volta sim A gente vai gravar um vídeo de Paladins Então galera É isso aí A Roxy vazando Deixa aquele like E fui Até mais Tchau Tchau Tchau